Valeu? A CIDADE NO BRASIL Amor Em alemãe, adonc-se não tr此antes, Cô torta-lhe em paz, O que cabra é pôr-lhe em paz, Em alemãe o cúme, Peu-te-fe de mim a situação. No milagre em paz, no milagre em paz, no milagre em paz, quantos efe de a vida? O que estou de uma vida? O que estou ofendido? O que estou de uma vida? Olha que eu estarei. O que estou de uma vida? A vida, não posso me dizer? Amém. 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 o que é a gente é築ma? e aí, vamos? acessó asessó asessó aqui, é esposa a gente, é é acessó acessó amém não, foi ou não não? a gente! a gente não quechará não é? não é especial cê não é? Rodrigo A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém.